O dente é, né, Caboclo? É difícil. Grande FM Music, 92.1 Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto É o patrão, foi embarcado na linha Sorocabana Capataz da comitiva, era o Juca, flor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada, Cuiabana No baio foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de Lambari na minha Vesta Ruana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma marvada baiana Ao chegar em Campo Grande, num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bati a mão na algeveira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela, vá bebendo e eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira, trigueira, cor de romã Soluçando me dizia, muchacho Leva-me contigo que te darei toda a minha alma Todo o meu amor, todo o meu carinho e toda a minha vida E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha besta Ruana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiapã Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiapã E o amor veio na anca da minha besta Ruana Hoje tenho quem me alegra Na minha velha chupana E vive o Ziole! Grande FM